Meu amigo Zine, lançando então a sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa. Eu fico muito feliz, muito contente de ter tido a oportunidade de te ter dentro do nosso partido, de poder ter te trazido um pouco também para dentro do nosso partido. Pude contar com a tua candidatura a vereador de Porto Alegre na última eleição. Tu me ajudou muito, tu me ajuda muito, mas muito para além disso, não é? O PDT é um partido que precisa sempre, sempre, sempre estar se renovando. Se renovando com conteúdo, se renovando, dando continuidade às nossas bandeiras. É claro que muitas delas sendo adequadas aos dias de hoje, mas a causa sempre é a mesma. E não é à toa que tu está lançando a tua pré-candidatura no Dia do Trabalhador. Eu te desejo muita sorte na tua caminhada e que tu sabes que tu pode contar comigo. Um beijo grande!